Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal, tudo tranquilo? Boa noite, Brasil. Gente, é um prazer enorme estar entrando na casa de vocês agora, nessa noite de sexta-feira aqui. O nosso papo hoje vai ser sobre essa questão aí do canal do Suez. Eu vou relembrar pra vocês rapidinho o que foi que aconteceu aqui. E a gente vai conversar muito sobre esse assunto, porque se não resolver logo, vai afetar o mundo inteiro. Então, deixa eu mostrar aqui uma matéria da BBC muito boa sobre esse assunto, tá? Então, tá aqui, pra quem não sabe ainda o que foi que aconteceu, tá? Que é uma matéria da BBC que um cargueiro, tá? O nome do navio é Ever Given, né? Mas aqui a empresa é a Ever Given. Ele tava transportando 20 mil containers com destino da Holanda, pegou aí o vento muito forte e acabou que ele ficou atravessado. O navio atravessou aí no canal e bloqueia todo o acesso, né? Bom, gente, o que acontece? Aqui vocês têm o mapa, não sei se vocês já estão vendo o mapa aí, tá? O canal do Suez, ele tem aí mais ou menos... Deixa eu ver os dados do canal do Suez. Isso aqui é o navio, tá? É um navio de 400 metros de comprimento, tá? E desloca 219 mil toneladas. Praticamente duas vezes o deslocamento de um porta-aviões... De um porta-aviões moderno aí. Bom, vamos lá. Isso aqui é o canal do Suez em números. O primeiro canal foi aberto, a primeira parte foi aberta em 1869. Em 2015, o canal foi expandido para incluir um canal paralelo de 22 milhas, né? Ele tem 120 milhas de comprimento, a mais ou menos uns 200 quilômetros. E na sua maior largura, ele tem 205 metros. E 24 metros de profundidade. Então, deixa eu mostrar para vocês, vocês são dados do Ever Given, né? Ele estava... O destino final dele era a Holanda. Ele vinha carregado de containers da China. Gente, o problema todo com relação ao Ever Given é o seguinte. É que uma vez que você não... Se não for liberado o canal do Suez, os navios vão ter que usar uma rota alternativa, né? Do Cabo da Boa Esperança, pela África do Sul. Isso vai encarecer barbaridade os fretes. Por quê? Porque parece que 60% do custo de uma viagem é o gasto de óleo dos navios. Vamos dar uma olhada aí na rota pelo Cabo da Boa Esperança? Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem aí. Só para vocês terem uma base. Olha, essa aqui é a rota do Cabo, então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Está aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Essa é a rota alternativa, então. Vocês estão vendo aí, tá? O que acontece? Se você não passar aqui pelo Cabo da Boa Esperança, você vai ter que contornar a África do Sul para chegar na Europa. Isso é inimaginável, tá, gente? É inimaginável em termos de custos, né? Em termos de custos, em termos de tempo. Ou seja, é um prejuízo tremendo. Fora o fato que boa parte do óleo e gás que vão para a Europa passam ali pelo canal do Suez. Parece que 12% do comércio mundial, 12% do comércio mundial passa por Suez. São acho que 19 mil navios por ano. Deixa eu ver a quantidade certa de navios. Deixa eu ver se fala aqui. Olha só. Em 2020, 19 mil navios passaram por Suez. Uma média aí de 50 navios por dia. Só que são navios muito grandes, né, gente? Ó, preciso ter uma base. 50 navios por dia. O MV, o Evergreen, o Evergiven, estava levando 20 mil containers. 50 navios a 20 mil containers. Tem navio que acho que tem uma capacidade muito maior que isso aí. Dá um milhão de containers por dia. Um milhão de containers por dia. Então, vocês começam a ter uma base aí, né, do que é a navegação pelo canal do Suez, da importância estratégica do mesmo. Vocês têm uma base, uma ideia. É, em 1956, Israel e Egito foram à guerra. Está no canal do Suez. O Egito fechou o canal do Suez, o Estreito de Tirã, para a navegação israelense. Os israelenses tiveram dúvida. Foram à guerra com o auxílio de França e Inglaterra. Estados Unidos e Rússia tiveram que intervir aí, porque ia ser um problema mundial. Tem um comentário aqui que eu acho interessante. É só quem tiver prejuízo enviar a nota para a empresa do navio cargueiro. Marcelo, a história toda, gente, é o seguinte. Ela acaba ficando, provavelmente, provavelmente, na conta das seguradoras. As seguradoras é que devem estar arrancando os fios de cabelo aí com essa história toda. Porque aí vai rolar uma série de processos, né? Processo vem, processo vai, um processo outro. E por aí vai. O capitão desse navio vai ter que explicar bastante coisa. O capitão do navio vai ter que explicar bastante coisa aí. Porque, na verdade, o que acontece? Ah, ô, Enos, eu não tenho como saber se esse navio entalou propositalmente, pessoal. Eu não tenho como dizer isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que é muito importante. O que acontece é o seguinte. Quando o navio entra nessa situação aí, ele sobe um prático a bordo. O que é um prático? É um profissional de marinha ali, um profissional náutico, que ele guia o navio, ele orienta o comandante com as particularidades do canal. É assim em Suez? É assim no Panamá? É assim nos portos brasileiros? O prático orienta. Mas a decisão final é sempre do comandante. O comandante vai ter que explicar o que foi que aconteceu. se o vento estava forte. Vai rolar a cabeça. Vocês podem ter certeza que vai rolar uma cabeça. Coronel Schwerthes está aqui. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Coronel Schwerthes aqui do canal Ao Bom Combate. O Schwerthes só conta sempre com a gente aqui. Sabe que amanhã tem uma live no canal Ao Bom Combate, 19 horas, 7 horas horário de Brasília, depois do nosso café com defesa aqui. Então amanhã, já sabe, acabou o café com defesa, vai todo mundo lá para o canal do Coronel Schwerthes. Roger, se foi uma tempestade, se foi vento forte, se foi uma invasão extraterrestre, camarada, o comandante vai ter que explicar. É complicado isso daí, é difícil. Lógico que deve ser aberto aí um inquérito em tribunal marítimo. Eu não sei como é que funciona a questão dos tribunais no canal de Suez, se tem um tribunal egípcio que regula isso, se existem acordos internacionais. Eu acredito, eu não sei se tiver algum capitão de longo curso aqui, algum profissional de náutica aqui, pode até nos orientar a respeito disso. mas o inquérito tem que ser aberto, isso não tem a menor dúvida. É, o navio tem 400 metros, é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui de novo, gente. O batalhão de Suez. É. Lembro que em 1988, as Forças de Manutenção da Paz, do de Suez, ganharam aí um... um Nobel da Paz. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu só acertar aqui pra vocês. Espera aí. Vou colocar aqui de novo os dados do navio. Pronto. Esses dados aqui são da BBC, né? São dados da BBC. Então o navio, ele tem 400 metros aí, uma velocidade estimada aí de 22 nós, a plena força aí. e desloca aí 219 mil toneladas. É praticamente duas vezes o deslocamento de um porta-aviões, gente. Porta-aviões americanos tem 100, 120 mil toneladas de deslocamento aí. Um navio desse é duas vezes o deslocamento do porta-aviões americanos. São navios muito grandes. São navios muito grandes, né? Então, exige uma... A Priscila tá falando que é a vergonha um dos maiores desse tipo de navio. Eu não sei dizer pra vocês, gente. Eu não sei dizer. Navio afundar dentro do canal já houve, viu, gente? Já houve, viu? Eu acho que na Guerra de 56 o Nasser, se não me engano, ele afundou navios dentro do canal. Se não me engano. É, o navio é um monstro, né? O que acontece também, gente, o negócio que a gente tem que levar em consideração é que um leviatã desse aí ele não para de uma vez. Você dá máquinas a ré num bichão desse ele vai parar quilômetros lá na frente. A inércia é muito grande. A inércia de um bicho desse é grande. Então, qualquer problema que você tem é muito difícil controlar. Ele não para. Não é que nem um carro que você pisou no freio e ele para. O navio não é assim, não, cara. O navio não é desse jeito. A inércia dele é muito grande. Olha, o Marcon está falando que o preço do frete marítimo já está nas alturas. Gente, história que o comandante era uma mulher é lorota, viu? Isso é lorota da internet. Eu não apurei nada disso até agora, não. Olha, gente. O capitão do navio o capitão do navio ele tem um cara para chegar comandante de um barco desse aí tem muita experiência. Ganha muito bem. Ganha muito bem. Então, tem muita responsabilidade também, né, pessoal? Muita responsabilidade. O Eduardo está falando que os americanos querem interferir no preço do petróleo. Olha, gente, mas é complicado agora porque a China vai lançar uma moeda aí para derrubar o dólar, né? Eles já estão brigando aí para derrubar o dólar. O mundo vai mudar muito, viu, gente? O mundo vai mudar muito. Eu não sei. Até hoje não tinha saído, não. Tem gente que fala que pode levar semanas a desobstrução. Duvido. Eu acho que ele vai correr que nem maluco aí com rebocador, com tudo para tirar o navio de lá. Olha aí, ó. O Doutro está colocando aí que já aconteceu bloqueio semelhante no canal de Suez em 2016, 2018. Esse é o terceiro recente. Doutro, mas 2021 está do balaco, camarada. obrigado aí pelo teu recado aí, tá? 2021 está no balaco, barco, gente. Kevin, seja bem-vindo ao Clube de Canais, tá, camarada? Me manda um e-mail depois que você vai ser muito feliz aqui, tá? Manda um e-mail aí para a gente cadastrar. Um abração para você. Olha só, gente, deixa eu explicar para vocês. Existe, por exemplo, vamos pôr, os panamaques. O que são panamaques? São os navios autorizados pelas dimensões, peso, etc., a operar no canal do Panamá. No canal do Suez, também, você tem uma especificação de navio que pode entrar ali. Não é qualquer navio que vai passar por Suez. Tem especificações dos navios que vão passar por ali. Tá? Vou contar uma história de Suez que pouca gente sabe. A marinha iraniana não passa em Suez. Não passa. Na administração Morse, no Egito, que já morreu, o Morse foi o presidente que sucedeu Mubarak. Com o tempo, lá depois foi derrubado pelo Marechal Morse. O Sissi, Marechal Sissi, perdão. Na administração do Morse, a marinha iraniana passava ali. Foi uma... Tem até foto, se vocês procurarem, de navios da marinha iraniana, passando em Suez. Era histórica essa foto. Porque acho que desde 1979 que eles estavam proibidos ali. Então, é super estratégico o Suez, gente. E a gente precisa começar a olhar também. O jornal fala em duas semanas, eu não sei, gente. Eu não sei. Mas olha só, a Sofia está colocando que isso aqui vai complicar o mundo no meio marítimo. Vocês têm razão numa coisa. Vamos olhar uma coisa. Vamos olhar. Vamos olhar de novo agora o mapa que eu mostrei aqui. Vamos olhar o mapa que eu mostrei aqui. Espera aí. Deixa eu colocar uma... Eu quero colocar uma coisa aqui para a gente pensar. Para a gente pensar junto sobre a marinha brasileira. Você viu? deixa eu ver aqui se eu coloco um mapa aqui que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Pronto. Está aqui. Está aqui. Olha aqui. Esse mapa aqui vai ser interessante. Vou colocar o mapa aqui para vocês. Olha aqui. Vamos lá. Olha aqui, gente. Vamos olhar esse mapa porque é muito importante. Essas são as principais rotas, né? A grosso moro de navegação do mundo. Aqui vocês têm o canal de Suez e aqui o cabo da Boa Esperança. Vocês já notaram que se o tráfego, né? todo o tráfego for desviado para a África do Sul, ele vai passar obrigatoriamente, tá? Ao largo do Brasil. Não tem como. Para ir para a Europa, eles vão passar ao largo do Brasil. Começa a interessar, tá? Começa a ser uma coisa de interesse do Brasil. Por que que eu estou falando tudo isso? Nós estamos analisando a situação do canal do Suez numa situação de paz. Aconteceu um acidente. Estão sendo tomadas as providências, né? Alguns navios talvez vão desviar, eles devem estar avaliando. Quanto tempo vai levar? Porque são decisões críticas, né? Dependendo do tempo que for levar, eles vão querer desviar isso pela África do Sul. Não tem dúvida disso. Mas vocês já notaram que no caso de um conflito mundial, mundial, Suez provavelmente vai ser bloqueado. E a Marinha Brasileira, ela ganha uma importância tremenda nas rotas para a Europa em virtude desse bloqueio. Então, nós temos que pensar nisso, pessoal. Eu vivo falando aqui para vocês, eu vivo explicando. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a nossa grande preocupação. Manter o Atlântico aberto em caso de guerra. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial. Isso tem que ser um mantra para a Marinha Brasileira. Manter o Atlântico Sul aberto. Eu fiz uma live meses atrás, duas, né? Uma sobre a possibilidade de bloqueio ao Brasil. a outra, sobre a missão estratégica da Marinha Chinesa, a missão estratégica da Marinha Chinesa, que é manter os mares abertos para o comércio chinês em caso de guerra. Então, uma situação que nem essa, que nem essa de Suez, serve para vocês refletirem, gente, da importância de uma Marinha de Guerra. Da importância de uma Marinha de Guerra. essa é a realidade. Eu estou mostrando uma situação e não tem como esconder. É, o Suez é estratégico, é um alvo estratégico, um ativo estratégico de alto valor. O problema todo, o Tavares, é o seguinte, vamos colocar as coisas assim, ninguém duvida, ninguém duvida que o Egito tem algumas das melhores forças armadas do Oriente Médio, muito bem treinadas, muito bem equipadas. Israel também. Israel e Egito estão aí aliados desde 1978 com os acordos de Camp David. Só que o problema é o seguinte, gente, quem garante para vocês, quem garante para vocês que numa situação de conflito o canal não vai ser bloqueado por outros países. Você não precisa botar um navio ali, você não precisa fechar o canal. Uma base russa na Síria já fecha o canal, meu camarada. É assim que as coisas funcionam na guerra. Uma base russa na Síria, uma base turca na Líbia, ou mesmo a aviação turca tem condição de fechar isso aí, cara. mesmo a aviação turca. Drones iranianos. Vocês já notaram? É o mundo, gente, é muito entrelaçado. Se no canal do Panamá também pode acontecer, isso pode. Eu não tenho dúvida. Todos os canais, gente. Todos os canais. Marinha americana e marinha chinesa não são desse tamanho à toa, tá, gente? Não são desse tamanho à toa, tá? Fátima, se houver um problema nesse nível que eu tô falando pra vocês, o Brasil precisa estar preparado. Porque, primeiro, a gente vai ter que assegurar que cheguem no Brasil os insumos que nós importamos da Europa, China, Estados Unidos, etc. E nós temos que assegurar também que as nossas exportações de commodities pro Oriente, pra Europa e Estados Unidos vão continuar. Por isso que o Brasil precisa de uma marinha, gente. Eu não tô falando essas coisas pra defender meu... Eu não tô puxando a brasa pra minha sardinha, não. Estou falando que a realidade econômica do país, a realidade econômica do Brasil é essa. Olha, gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês que é muito importante. É, basta uma aeronave lançar minas, é verdade. O Marcelo tá colocando o negócio, pouca gente sabe. O Alan tá perguntando aí como é que faz pra escrever no Clube de Canais. Alan, tem um botão aí embaixo dizendo inscreva. Você clica ali e aí vai aparecer todas as instruções pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Quando a gente faz a minagem de uma região, de um mar, de mar, normalmente você faz por subarino, navio, etc. Só que a reminagem e você vai ter que fazer a reminagem periodicamente, por quê? Essas minas que estão ali ou elas vão se deteriorar ou elas vão afundar navios, não interessa, vai acontecer uma série de coisas, corrente vai arrastar mil e um fatores vão influenciar o tamanho e a eficácia daquele campo minado, aquele campo marítimo minado. Então a gente tem que fazer a reminagem, mas a reminagem já não dá mais pra fazer com navio, a reminagem é aérea. A gente lança por helicóptero, por navio, por helicóptero, por avião, etc. A reminagem é sempre aérea. Saudações, comandante. Abraço de Curitiba. Grande abraço pra Curitiba. As rotas brasileiras pra Ásia são pelo cabo da boa esperança? São, Tiago, mas tem que ficar aberta do mesmo jeito, né? Tem que ficar aberta, gente. Você estrangula um país, eu vi o falando isso aí pra vocês. Eu vi o falando olha só, o Marcelo tá colocando o papel da Marinha é esse, gente, é manter a segurança do fluxo comercial. Como é que a gente vai, como é que o Brasil vai viver, gente? Depende de exportações e importações. olha só, gente, estão falando aqui o problema do comandante era, eu não vi até nada, até agora nada dizendo que era uma mulher, nem que era jovem, eu não vi. Cuidado com isso, hein, gente. Eu não vi nada disso até agora. Se alguém me mandava de uma fonte crível, aí tudo bem. mas cuidado com a internet. Cuidado. Então, gente, eu tô falando pra vocês uma coisa que é muito importante. Eu tô falando uma coisa pra vocês que é muito importante. bases na Líbia, bases na Síria, mesmo o Irã hoje com drones estratégicos e a capacidade de mísseis estratégicos, ele fecha a Suez, gente. Ele fecha. Qual é a seguradora? Qual é a seguradora? Que ela vai cobrir um navio carregado de gás passando por Suez sob eminência de ataques de drones iranianos, cara? Qual é a seguradora em sã consciência que vai fazer isso aí? Cês tão entendendo? Olha o Saddam Hussein aqui. Saddam Hussein, o senhor andou fazendo uma guerra contra os petrolíferos no Golfo. O senhor andou fazendo uma guerra indiscriminada aos petrolíferos ali com mísseis, aos petroleiros com mísseis exorcês, seu Saddam. O senhor andou usando até aeronave civil pra lançar mísseis exorcês que eu tô sabendo. Tô ligado na história. O senhor andou usando aeronave civis aí, seu Saddam. Grande abraço pro senhor aí. Então, pessoal, é muito complicado. Tá? Muito complicado. Logístico é o coração da guerra. Essa que é a verdade. Ó, olha só. O Fábio Os Máximos tá falando uma coisa que eu gostei, até porque eu tô pensando só isso aí. Isso é verdade que Roma estrangulou o Cartago tomando Siracusa. Siracusa é. Deixa eu falar pra vocês uma coisa importante. A situação de China e Estados Unidos é muito parecida com Roma e Cartago, tá, gente? É muito parecida com Roma e Cartago, não? É muito parecida. Vocês começam a estudar isso aí. É, foi um falco, se não me engano, foi um falco modificado pra soltar o Exocê. Eles usaram isso aí. Virar que ano não brinca não, gente. Eles eram bons pra caramba. É um pessoal muito operativo, muito bom, muito bom mesmo. Se o Brasil pode manter suas vias marítimas abertas, é difícil. Difícil, né? Só vocês verem, eu tava vendo outro dia aqui, eu tava vendo aqui outro dia um trabalho, eu até mandei pro Caba Epsos, mandar pro Paulo Filho, que é o, as, as ações da Marinha de Guerra dos Estados Unidos e da Royal Navy do ataque da destruição da Marinha Japonesa na guerra. Foram eles que acabaram, gente, acabaram com a Marinha Japonesa, com a Marinha Mercante do Japão. Isso é importante pra caramba, você arrebentou com a Marinha Mercante, você acabou com o país. Pessoal, tem quase 1.200 likes, vamos chegar em 1.500 aqui que vocês ajudam o canal? Vamos ajudar esse canal? Pô, não é fácil fazer isso aqui não, gente, a gente tem que estudar muito, trabalhar muito, quase, quase 1.500, vamos chegar em 1.500 likes aí. Ô, Gabriel, você tá de má vontade com os corintianos aí, a Almirante aqui é corintiana, velho. O navio foi carado por culpa de um flanelinho é corintiano, ó, 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 Almirante aqui é corintiano. Grande abraço pra você, Gabriel, fica com Deus, abração pra você, abração aos corintianos de bordo aqui também, a gente faz muita sacanagem aqui, comércio com corintios, mas é, esse canal aqui é uma família. Um grande abraço pra você e pra patroa aí, tá, Gabriel? É, tem um artigo, acho que na The Avionist, tem um site muito bom que fala do emprego dos, acho que era o Falcon, com o XOC, eles usaram. É que tem um outro negócio também, né, gente? Quando você usa um Falcon aí, é, a assinatura que você tem no radar, pode ser de um avião civil, né? Então, muita gente, o cara tá lá, vê numa, aconteceu o ataque a Stark, a Stark, acho que foi o Mihai que atacou, a Stark foi atacada, uma fragata americana no gol, e, mas acho que era o Mihai que atacou, mas numa dessas, você tem no radar e fala, ah, esse aqui é um avião civil e é um Falcon equipado, como é que só ser? Os iraquianos conseguiram isso, mas na guerra, olha tudo, né, gente? Tava olhando tudo, depois começou, tava olhando tudo, ou o general Kacem Suleimani, presença ilustre, abordo aqui do general Kacem Suleimani, general, minha continência, que eu tenho admiração muito do senhor, foi, vai ser um dos grandes expoentes da guerra de forças especiais do século XXI, o senhor vai ser muito estudado dentro do futuro das academias militares, general, forte abraço pro senhor aí, Deus o tem, ala o tem, ala hura kubara. Luiz Ricardo, o investimento sério na Marinha Brasileira com 15 a 20 anos, sim, seria, mas o problema todo é o que eu falo pra vocês, quem é que vai manter o investimento desse aí, gente? Quem é que vai manter? Quando a gente pega, por exemplo, eu coloquei aqui pra vocês, tá, vai, vou colocar de novo, tá, vou colocar de novo, aquela proposição no Senado pra cancelar o tratado de não proliferação de armas nucleares, 12 mil apoios, o brasileiro não liga pra defesa, gente, é verdade, vamos ser sinceros, o brasileiro não liga, a gente não liga pra isso, só vai ligar o dia que acontecer, eu vou falar um negócio pra vocês, que eu tô fazendo um trabalho aqui, tá, que impacta o Brasil indiretamente, o Sudão já foi dividido em dois países, Sudão e Sudão do Sul agora, foi dividido em dois países, eles querem criar um terceiro país ali, o Darfur, eles querem criar um terceiro, eu não tenho dúvida, tem uma ONG por trás disso, pra criar um terceiro país ali, o Darfur, eu não tenho dúvida, gente, que tá rolando, que rola muito, rola muito, a gente só vai acordar pra geopolítica, o dia que acontecer aqui no Brasil, o dia que acontecer, eu falo sempre, a melhor aula de geopolítica, você tem um tapa na cara de um fuzileiro americano, o dia que você tomar um, você aprendeu tudo de geopolítica, o dia que invadirem teu país, o cara te dá uns porretes na cara aí, no meio da rua, você sabe tudo de geopolítica, aí você passa a odiar outros países, você não quer mais que nego entre ali, você é a favor de forças armadas, você é contra o tratado de não proliferação de armas nucleares, tá, mas é a tarde, porque quando chegou nesse ponto, acabou pra você já, meu amigo, já deu, é a melhor aula geopolítica que você pode ter, eu falo sempre isso, sempre, o dia que alguém de outra língua, fardado, te enfiar a porrada, você vai saber tudo de geopolítica, mas aí já era, você também não vai poder fazer mais nada. É, o Panamá já, já pertenceu a Colômbia, e foi, foi desmembrado, é isso, é assim que funciona, gente, se eles quiserem, estão desmembrando, estão acabando com o Sudão, o Sudão já vai virar três países, a caminho de virar o terceiro já, eles são assim, porque o que que eles fazem, gente, o cara começa uma campanha, o povo não liga, vai ter lideranças que vão se levantar, o povo não liga, então tá sá, então vamos fazer, o povo não liga, vamos em frente, cara, vamos em frente. Alahur Akbar. já estamos tomando tapa nas forças nacionais, pois é, tem uns vídeos aí, tristes na internet, muito tristes, muito tristes. Se for um atentado à paralisação, não sei, gente, ali parece mais barbeiragem mesmo, é difícil, porque também, o que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, você tem o prático, senta no canal desse aí, você tem o prático a bordo, mas a decisão final é do comandante, nem sempre o comandante vai seguir as instruções do prático, o prático deve ter falado para ele, tá uma condição de vento aí, tem que fazer isso, fazer aquilo, o comandante não vai, alguém pisou na bola, gente, alguém pisou na bola, né, alguém pisou na bola, é aquela frase da Marinha que eu vou falar que vocês adoram, retos patos refrescates, lacuna este, retos patos refrescates, vamos colocar aqui, pronto, a frase que vocês adoram, vocês adoram as frases do canal, então eu vou colocar uma aqui, aqui, aqui para vocês, é isso, é isso, retos patos refrescates, lacuna este, meu amigo, vão abrir o inquérito e o comandante se explica, vão abrir o inquérito, gente, disso eu não tenho a mínima dúvida, né, disso eu não tenho a mínima dúvida, pessoal, vamos chegar em dois mil likes para ajudar o canal, vamos chegar em dois, vamos ajudar esse canal, esse canal é pro Brasil, vocês aprendem tanta coisa aqui, é tão legal o nosso relacionamento, vamos ajudar o canal, é só o que eu peço para vocês, é só o que eu peço, tá, eu falo sempre, pode ajudar com superchats, com superstickers, com o Pix, beleza, se eu puder também, cara, eu não esquento a cabeça, não vou ficar de mal com ninguém por causa disso, pois o like é de graça, gente, o like, o like e copo d'água não se nega para ninguém, pois é, Fábio, eu queria perguntar a mesma coisa para você, aonde foi parar o legado do marido, obrigado aí, tá, camarada, eu acho que a gente recebeu tanta coisa boa de Portugal, gente, tanta coisa boa, tanta coisa boa que aquela gente deixou para a gente, tanta coisa boa, eu tenho um orgulho tão grande, dessa colonização portuguesa, o pessoal deu tudo para a gente, cara vinha da Europa, sem nada, chegava numa terra cheia de malária, índios perigosos, animais selvagens, cara vinha, abria isso aqui a facão, e fazia escola, fazia igreja, fazia representação do governo e vai, e plantava, e não sei o que, e pagava imposto, e fez isso aqui um país, eu tenho orgulho disso aí, é triste, gente, é triste, eu fico muito triste, Alexandre, eu não sei como é que é o procedimento, porque eu não arrisco dizer nada, porque eu não arrisco, porque eu não sei como é que foi, o que aconteceu ali, a gente dá, a linha geral, olha, a praxe é essa, você entra com o prático ali, não sei se pede revocador, se não pede, mas o comandante, o comandante é responsável por tudo, gente, o comandante é responsável por tudo, Darfur, é, Darfur, eles vão fazer um país lá, a receita de Darfur vai ser aplicada no Brasil, eu não tenho dúvida disso, eu acho que os portugueses são um povo muito especial, eu acho, entre sábado e terça-feira, maré alta, mas eu não sei se vai tirar, o Fátima, sinceramente, eu não sei, eu não sei, sinceramente, eu não me li, mas eu acho assim, né, Xi Jinping, quando é que o senhor vem conhecer Pequim, ah, pagando a passagem, eu vou, mas eu não posso aceitar a passagem do senhor, eu vou explicar para o senhor, por que que eu não posso aceitar a passagem do governo chinês, para viajar para a China, porque já tem uma turma aqui, que acha que eu sou a favor do senhor, que nós somos sócios, um e carne, aí se eu vou viajar de graça para lá, nossa, aí que, vamos falar aqui, a gente briga pelo país, é a favor do Brasil, o pessoal ainda acha isso, mas é a vida, Marquês de Pombal, Pombal manda abraço, eu acho que a gente tem que começar a pensar, gente, eu acho que a gente tem que começar a pensar, nas consequências desse acidente, né, porque no caso de uma guerra, um dia ele ia acontecer, o tráfico ia ser todo desviado, pelo Cabo da Boa Esperança, ia passar todo ao largo do Brasil, a gente ia precisar, a atividade submarina, ia aumentar para caramba no Atlântico Sul, eu não sei, Paulo Sérgio, eu não posso dizer nada, que foi isso, foi aquilo, eu acho que seria muita leviandade da minha parte, muita irresponsabilidade, e eu tenho uma postura assim, muito honesta com o nosso pessoal, eu dizer que foi isso, foi aquilo, porque eu sei que o comandante vai ter que explicar, ó, olha aí, ó o Tavares, quem está falando aqui conhece, tá, o Tavares é engenheiro, oficial da Marinha, conhece isso daí, uma manobra de salvatagem daquela monta envolve uma série de condicionantes e variáveis, não sei se vai ter que tirar, se vai ter que aliviar a carga dele, eu não sei como é que vai ser a manobra de lastro, entra muita coisa, e rebocadores, eu não sei, comandante, daqui a pouco vão falar que você é um espião, eu já falo, eu já falo, eu não sei, não sei, não é impressionante, eu fico bobo de ver, a gente estuda, corre atrás, tenta mostrar coisas boas do Brasil, ama isso aqui, faz o possível, mostra o pragmatismo necessário às relações internacionais, e tem gente que pega e acha que é isso, não, o cara é pró-China, não adianta, né, velho, aí também, paciência, né, é isso aí mesmo, é, o que é o problema, Marcelo, deixa eu explicar para vocês uma coisa que é importante agora, né, eu vou fazer um zabafo aqui, quando sair esse resultado, se é que vai sair, deve sair um extrato do acidente, é um extrato do relatório, o que é isso aí, quando sair, não interessa mais para ninguém, e eu só me interesso por aquilo, eu só me interesso por uma coisa que não vai interessar para ninguém, que é o relatório, quando sair, ninguém lembra mais disso, o povo quer isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é que é a verdade, a verdade do YouTube, essa aqui, André, até tu, André, até tu, grande abraço para você, grande abraço, e obrigado por toda a força que tem dado para a gente, André, você é uma pessoa fora de série, deixa eu falar uma coisa para vocês, o YouTube, gente, ele é circo e intriga, YouTube, o que funciona é circo e intriga, é o circo, fulano tomando banho de Nutella, fulano com a tampa de privada na cabeça e intriga, fulano ministro detona jornalista, jornalista da Globo ouviu que ela não queria, não sei o que, papapá, pô gente, tudo bem, mas será que você vai alavancar a vida da gente? Porque eu faço um canal aqui com base em proposição, em ideias, em sugestões boas, quem assistir, quem for do governo, e assistir esse canal, pega muita coisa boa, você sai com muitas sugestões boas daqui, mas isso não é bom, imagina, é isso que o povo quer, e aí a gente tem esse belo quadro que está aí, né? É, vamos dizer que eu sou espionho iraniano, é, eu gostaria até de ser, que esse sábado ganhava uma grana aí, mas não, Rafael, rola não, eu sei, ô Guilherme, os relatórios de incidentes e acidentes são fontes de aprendizagem, eu sei, eu lia muito, eu fui oficial de segurança de voo, de unidades aí, só que o problema, é que você vem, vai fazer, eu já fiz vários vídeos aqui, explicando acidente de avião, de navio, de porta, ninguém lê, cara, ninguém assim, ninguém está nem aí, o povo que é intriga, o povo que é, o navio mais forte do mundo, Putin vai invadir, não sei o que, né, Japão responderá a China, e não sei o que, não te acrescenta nada, você emburrece, mas é isso que o povo quer. Doutor Edson, o senhor tem razão, Estados Unidos é uma potência, porque assegurou ao seu povo o melhor padrão de vida, já desfrutado, eu não tenho dúvida disso, o problema é se eles vão conseguir manter, está difícil, porque quem acompanha os noticiários, ele está vendo a pressão que está acontecendo no Texas aí, de imigrantes sul-americanos, vai dar rolo, vai dar rolo, Seu Pinochet volta de helicóptero, está de sacanagem, né, Seu Pinochet aqui, aqui, farroupilha, é ruim, grande abraço aí, é, o alimento vai chegar mais caro, a gasolina também, pessoal, alguém vai ganhar, alguém vai perder, é, alguém vai ganhar, alguém vai perder, está tudo na vida, é isso, pessoal falar, a Covid foi um prejuízo mundial, não, não, a Covid foi prejuízo para mim, para você, o cara que fechou a loja dele, vai perguntar para o Jeff Bezos da vida, se ele achou a Covid ruim, de sã consciência, dá escopalamina para ele e pergunta, dá escopalamina para o boneco e pergunta para ele, ele vai estar lá, ganhei dinheiro para caralho, é isso que ele vai falar, para a gente, o dinheiro não some, ele muda de mão, ele não some, ele muda de mão, ó, o Léo Franca falando, eu moro no Texas, a situação está difícil com o Biden aqui, foi semana e meia, conta para a gente aí, foi semana e meia, conta para a gente aí, a gente faz vídeo, trabalha disso aí, mas é a realidade gente, eu tento, eu tento, ó, o Suleimani, combate o ISIS e a Al-Qaeda, porque deve captar um cristão, e tem vários cristãos comemorando, é verdade, o Suleimani não era um terrorista gente, esse aqui é o fato, ele combateu o ISIS, outro dia deu uma chinelada, num camarada aí, porque ele publicou um vídeo lá, olha a tropa que o Suleimani comandava, e não era, era o ISIS, e ele combateu o ISIS, tem a dor, tem a dor, aí é difícil, aí é complicado também, Pois é, eu não sei se são 45 milhões de homeless nos Estados Unidos, eu acho forte esse número aí, não sei, olha gente, eu acho assim, eu penso assim, é uma coisa que eu aprendi na Marinha, uma frase que eu aprendi na Marinha, vocês guardem para vocês, quem carteia o diabo sacaneia, a frase da Marinha, vocês vão aprender muita frase de Marinha aqui comigo, quem carteia o diabo, eu não estou num chuto, se eu não sei, eu não sei se são 45 milhões, pirões de homeless, mas que tem muita gente tem, falei certo hoje? Almirante me corrija aqui quando eu falo errado, me afeta. Então gente, é difícil, é complicado, muito complicado, é um mundo muito difícil de se lidar, é um mundo muito fluido, tá? Olha, chegamos, vamos tentar chegar em 2.500 likes, gente, que aí vocês ajudam o canal Horte da Guerra, pô, é um canal bom, um canal honesto, feito com honestidade, com carinho, com pesquisa, pra vocês, pô, a gente trabalha porque gosta, gosta do Brasil, então o que eu peço pra vocês é dar o like, compartilha, manda o seu comentário aqui, tá? Vocês estão ajudando o canal? Aqui ninguém, eu não quero lesar ninguém, não quero sacanear ninguém, não quero fechar a loja de ninguém, não quero mandar ninguém ficar em casa, não quero tomar o seu dinheiro, não quero prejudicar o senhor e a senhora, não quero ofendê-los, quero entrar na sua casa, trazer notícia, trazer esperança, trazer informação, transformar pra melhor a vida de vocês, só peço isso, não peço nada, entra lá, dá o seu like, compartilha, né, o seu comentário, se você puder dar um superchat, um pix, ótimo, beleza, se você puder também, não vou ficar puto da vida com ninguém, gente, não vou ficar, é da vida, a gente sabe que nem todo mundo pode, não esquenta a cabeça com isso, mas o like, gente, é de graça, o like não custa nada, é, mas é, essa frase é de marinha, você sabe disso, Paulo Roberto, você sabe, é a frase de marinha, quem carteia, o diabo sacaneia, não chuta não, recruta 88 no limite, eu sei, o senhor tá por aí desde o começo, o senhor é um histórico, o arte da guerra histórico, Tiago Monteiro, um grande abraço pra você, meu amigo, Deus abençoe você e sua família, obrigado pelos superchatos aí, tá, fica com Deus. É, muitos moradores de rua no Brasil também, mas é, Marcelo, é, eu tô pensando, não sei se foi o caso, a gente começou a organizar caravanas aqui em São Paulo, porque tem muita gente, cara, eu tive no centro da cidade de hoje, muita gente, muita gente vagando por aí, vai começar a aparecer gangue no centro da cidade de São Paulo, vai começar a aparecer gangue, eu tô falando que vai, nós estamos à beira de um caos social. o significado da frase, quem carteia o diabo sacaneia é o seguinte, cara, teu comandante chama, aí ele chega pra mim e fala, Robinson, como é que tá a situação dos helicópteros, do primeiro esquadrão de aeronaves, do primeiro esquadrão de helicópteros de ataque, como é que tá a situação? se eu sou um cara correto, eu viro pra ele, almirante, preciso de pelo menos umas duas horas pra montar um relatório e trazer pro senhor, e é o que eu fazia, chefe, preciso de uma hora e pelo menos duas horas pra montar isso aí, Jair Umborda, seja bem-vindo ao Clube de Canais, você vai ser feliz aqui, manda um e-mail depois pra eu te colocar na nossa lista de distribuição. Aí o que acontece? Ia lá, trabalha e levava pra ele. Até aquele cara que quer aparecer, que quer puxar o saco. Não, almirante, dos, sei lá, doze helicópteros lá, oito estão operando, oito estão operando. O almirante fica feliz. Dali meia hora, o comandante da Força Aérea Naval liga pra ele, fulano, meus quatro helicópteros que estão operando aqui, eu tô com um problema assim, você tem condição de mandar um telha, aí o almirante, ué, mas o Robson falou pra mim que era oito, agora o almirante lá tá falando de quatro. Quem é que ele vai acreditar? Vai acreditar no almirante. Eu carteei, falei o que me veio na telha, e o diabo, ó. Então, filho, é uma frase de marinha. Quem carteia, o diabo, sacaneia. Não chuta. Ó, o Tavares tá falando. Não chuta. Eu vejo por esse caso da Covid aí. muita autoridade chutando. Chutando. Não, fique em casa. Fique em casa mais 15 dias. É tudo chute, gente. O cara não sabe. Ele não está chutando. Uma hora vai aparecer o problema, gente. Eu proponho, eu sempre falei, Nuremberg pros governadores de São Paulo. Nuremberg pros governadores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pro país. É, pro país. Nuremberg pros governadores. Eu não tenho a menor dúvida. Tem que ter no futuro aí um um tribunal de Nuremberg. Vou colocar aqui pra vocês. A Romilé, Estados Unidos, é isso? 518 mil? 518 mil. Tá. Que é de pobre. Pobre que é 45 mil. Ó, tá aqui, ó. Tribunal de Nuremberg para governadores. Vamos compartilhar essa, essa hashtag aí. Tribunal de Nuremberg para governadores. Meu amigurante, acaba de passar aqui pra mim que os homeless dos Estados Unidos são um número de 581 mil. O pessoal confunde pobre com o pessoal abaixo da linha de pobreza com homeless. Os Estados Unidos tem muita gente abaixo da linha de pobreza, mas nem todos eles são homeless, né? É. Ó, o Marcelo falando aí que mora numa cidade turística, né? Muita gente tem... Fique em casa com um salário de 80 mil reais por mês. É fácil, né, gente? Se eu tiver salário desse, tá tranquilo aí, né? É isso. Fique em casa com um salário de 80 a pouco que a gente vê o caso aí. É. O STF liberaria o navio. Vai, Gilmar! Gilmar, salta o navio. Ah, Gilmar, Gilmar, salta o navio. A maior parte dos homeless são brancos. E a maior parte dos homeless são brancos. É interessante isso daí. É, Vete Cong, que é Vete Cong e contribui com o LARC. O pessoal gostou da hashtag aí, tribunal de Nuremberg para governadores. É só popularizar isso aí, gente. Começa a espalhar, que pega. Ó, vocês querem ver o negócio? Querem ver uma coisa? Vocês já notaram que parou aquela história de brasileiro no exterior? Paulo Coelho, esses caras aí falarem mal do Brasil, vocês já notaram? Porque aquelas pauladas que a gente deu do Kisling, começaram a pegar, que ele começou a apanhar aí fora do Kisling. Ele começou a ser um Kisling. Pô, é melhor ficar quietinho, que é melhor. Tomara que bombe mesmo. Tribunal de Nuremberg para governadores. Governadores e prefeitos. Bom, gente, vamos continuar com o nosso navio aqui. Vamos dar mais uma olhada lá no nosso navio aqui, tá? Vamos lá. Vamos chegar nos 3 mil likes aí, que vocês ajudam o canal, pessoal. Pera aí. Ó, vou colocar agora uma matéria do Velho General que saiu sobre esse caso aí do Ever Given, tá? Isso aqui é matéria do Velho General, tá? Então, o Albert está colocando o seguinte. As taxas de embarque para os petroleiros quase dobraram essa semana e vários navios foram desviados da Vital Hidrovim, enquanto o gigantesco navio de containers permanecia preso entre duas margens. O Ever Given, de 400 metros, está preso no canal desde terça-feira. Ó, o proprietário é um tal de Shoei Kisen, tá? Ele negou que pretendem desocupar o navio. Talvez eles tentem tirar a carga para melhorar a flutuabilidade do navio, né? Mas eu não sei se vai... E uma operação dessa caríssima também, extremamente complexa, né, gente? Ó, os analistas esperam impacto maior sobre os menores armadores e produtores de derivagem de petróleo, com exportação de náfito e óleo combustível da Europa, para a Ásia, se o canal permanecer fechado por semanas. Cerca de 20% da nafta da Ásia é fornecida pelo Mediterrâneo e pelo Mar Negro através do canal do Suez. O redirecionamento de navios ao redor do Cabo da Boa Esperança pode acumular cerca de duas semanas para a viagem e mais de 800 toneladas de consumo de combustível para os petroleiros Suez Max. O que são petroleiros Suez Max? São aqueles petroleiros com capacidade de operar no canal do Suez. Existem petroleiros tão grandes que provavelmente não passam ali. O combustível é o maior custo individual de um navio, representando até 60% das despesas operacionais. Ó, mais de 30 petroleiros estão esperando em ambos os lados do canal desde terça-feira. Mostram os dados de embarque do Refinitivo. Cerca de duas luzes de navios puderam ser avistados na costa de Porto Saídia esta manhã de sexta-feira. Vamos lá. As tácias de Afra Max e Suez Max no Mediterrâneo também reagiram primeiro, já que o mercado começa a precificar em menos navios disponíveis na região. Vamos lá. Ó, pelo menos quatro navios tanques Long Range 2 que poderiam ter se dirigido para Suez Vindos da Bacia do Atlântico agora devem estar avaliando uma passagem ao redor do Cabo da Boa Esperança. Bom, gente, isso que eu coloquei do Cabo da Boa Esperança é fundamental para o Brasil, tá? Fundamental. Porque o que eu tô pensando aqui, gente, minha cabeça, eu não sei se o armador é dono, eu não sei como é que funciona isso daí. Porque essas coisas, gente, são muitíssimo complicadas. Muitíssimo. Uma companhia é dona da outra, que é uma holding de não sei o quê, aí tem uma seguradora, que você nunca chega no dono. Você nunca chega. É complicado pra caramba essas coisas aí. O povo gostou do tribunal de Nuremberg pra governadores aí. É o seguinte, gente, eu coloco as coisas dessa forma, né? Não acho que foi proposital, não, gente. Acontece. Ninguém ia querer, porque o capitão acabou, cara. O capitão é fim de carreira o negócio desse aí. Esse cara vai ficar marcado. Pra companhia é ruim, é ruim pra todo mundo. Ali não foi um erro. O pessoal falar um erro de navegação, eu acho que é mais, tá mais que um cara de erro operacional, né? Gabriel tá falando que os piratas somais devem estar esfregando a mão. Pois é. É difícil, né? Tudo é, pessoal, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Tem companhias que fazem, fornecem segurança pra esses navios. Esses caras vão ganhar dinheiro, vão fornecer mercenários aí pra escoltar os navios. Os portos da África do Sul podem ganhar. Ó, o Alexandre tá dizendo que o prático vai responder no Tribunal Marítimo. É, vai todo mundo, né, gente? Vai todo mundo te explicar. Vai todo mundo... Maldi Setung de Almeida e Lockdown, eu entendo. Esse canal aqui eu vou falar uma coisa, cara. Eu vou falar uma coisa aqui. Ó, vou apresentar uma pessoa aqui pra vocês. A Mary, do Arte da Guerra, ela tá ajudando a gente aqui na moderação, da equipe, tá? Então, agora a equipe aqui tem a Almirante Amália, tá? O bom e velho comandante Robins que você já conhece de outros carnavais aqui dos esporros e a Mery, a Blori Mery aqui do Arte da Guerra, tá? Demira, a gente faz o que pode. Eu gosto desse país pra caramba, cara. Eu sou fã do Brasil, meu. O Brasil, pra mim, é tudo. Então, a gente tá sempre procurando fazer um bom, um bom, um bom programa aqui, informar vocês. E essa do Tribunal de Nuremberg pra governadores aí, tô vendo que vai pegar. O povo gostou desse negócio. O povo gostou desse negócio aí. Vamos lá. Olha aí, já, a pilha, a tenente Mary aí, ó, já. Já. O pessoal cria perfil pra vir comentar que aparece o Maldo Setúmbio, o Sadão, hoje veio o Pinochet aqui na live, é a Merck, é a... mas todo mundo, todo mundo, barba de boa, e Deus e todo mundo. Ó, o Valdir, não é só o Panamá não. Obrigado pelos perchatos. Ele tá falando que o Panamá é um dos países que mais tem navios registrados. Lá é um paraíso fiscal, mas tem outros. A Libéria, parece que tem também. Tá? Alguns países aí do Caribe, tem muitos, porque é aquilo, vai, você pega um paizinho pequenininho do Caribe que não produz nada, o que o cara vai fazer? Vai ser um paraíso, é só o chá da vida, né? Não tem outra saída. O cara, é essa coisa. Agora, é importante, gente, é engraçado, o que mais pegou nessa live foi esse tribunal de Nuremberg para governadores. É, começa a compartilhar, pessoal, manda bala aí. Ô, Ivo, você tá falando pra mim que o pessoal vem aqui aprender. Não é só vocês que aprendem, eu aprendo com vocês, gente. Eu faço esse programa com um prazer muito grande. Um prazer, um carinho, a gente tem um carinho pelas pessoas aqui, muito grande. A gente sofre junto com vocês as derrotas, comemora as vitórias juntos aí. A gente gosta mesmo do que faz. É triste, a situação do Brasil é triste, gente. Eu tava andando pelo centro, hoje em mim, ó, o comandante Tavares tá falando que existem várias bandeiras de aluguel do mundo. Mas é porque é um comércio, né, gente? É um comércio. Margarete Thatcher, eu sou admirador da senhora, viu? Sou admirador da senhora, respeito muito a senhora aí, estudei muito a senhora. Bom, deixa eu continuar aqui que tem mais coisa do blog Velho General pra gente aqui. Vamos lá ver o que tem aí, o que mais que tem aqui. Ó, o aumento da demanda por petróleo da bacia do Atlântico na Europa também aumentará o uso desses petroleiros menores e apoiará as taxas de frete. Ó, o custo de envio de produtos limpos como gasolina e diesel do Porto Russo de Tuapse no Mar Negro para o sul da França aumentou de 1,49% o barril em 22 de março para 2,58% o barril em 25 de março. O aumento de 73% de acordo com a Refinitiv. Vamos ver mais aqui. Olha aqui, ó. O índice de referência em barque para navios LR2 do Oriente Médio para o Japão também conhecido como TC1 subiu para 137,5 pontos em escala mundial no início da sexta-feira em comparação com 100 pontos em escala mundial na semana passada. Disse um corretor de petroleiros link. Bom, gente. O que vocês estão observando aí? O prejuízo está vindo em cascata. Alguém vai pagar essa conta. Quem paga essa conta sempre está lá no final. Quem sempre... É nóis. Opa! Essa conta vai chegar. Eu não tenho dúvida disso. O Ander está falando aí que de 10 navios atracados no porto da minha cidade 7 eram de bandeira da Libera e 3 das Ilhas Marcha. Ilhas Marcha também tem armadores lá. Olha o Moisés do Pato de Defesa aqui dando um super... Moisés, um abraço. Moisés, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Você tem que saber. O Pato de Defesa tem que abraçar essa bandeira aqui. Tribunal de Nuremberg para governadores. Moisés, aproveitando que você está aqui. Tribunal de Nuremberg para governadores. Pois é. O povo quer... Essa hashtag está bombando aqui no Arte da Guerra hoje. Todo mundo colocando. Coloca essa hashtag lá no Pato de Defesa para o povo também. Fala para a Camila. Vamos colocar... O povo está adorando essa hashtag aqui. Ela já pegou. Tribunal de Nuremberg para governadores. Se chegar a 3 mil likes, eu conto uma história assim, gente. Conto uma história. Conto uma história de marinha aí. A gente conta aí. É um prazer. Um prazer muito grande. Está com quase 3 mil já. 2 mil e 800. RBFER, obrigado pelos superchats aí. Tá, camarada? Um forte abraço aí para você. Agora, eu acho assim, gente. Moisés, eu mandei para você no teu zap. bota lá Tribunal de Nuremberg para governadores. Se pegar isso aí, Tribunal de Nuremberg para governadores, vai começar a constar. Porque vai, gente. Um tribunal vai ter. Essa coisa vai acabar um dia. E as pessoas vão ter que ser... Prefeito de Araraquara. Opa! Tribunal de Nuremberg para o senhor, seu prefeito. Tribunal de Nuremberg. Nossa, só dá isso aí, ó. Surgiu aqui no canal Arte da Guerra. Temos orgulho de lançar tendências. Esse canal, gente, eu gosto por causa disso. A gente lança tendência. Eu gosto disso. É a coisa que eu mais gosto. O que mais me dá tesão aqui é isso. A gente lança essas tendências, o pessoal sai. É legal pra caramba. Bom, hoje é uma hora e meia de live, hein? Hoje é uma hora e meia. A gente vai até começar a live do Moisés. Zeme Calil que se cuide, é verdade. Zeme Calil que se cuide. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, mais coisas aqui, tá? Das rotas internacionais pra vocês. Tem uma coisa aqui que é muito interessante. Uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Ó. Peguei um canal aqui, um tal de Vox. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Não, não dá. Pera aí. Tentaram mostrar aqui as rotas marítimas do mundo. Vocês terem uma ideia da importância do Brasil na história toda, tá, gente? Ver se a gente consegue mostrar aqui pra vocês. Tá, gente. Tá, gente. Vamos lá. Ó, eu vou colocar as rotas da China aqui pra vocês agora, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Tá, gente. Aqui são as rotas de navegação desde a China, tá? Olha aqui, ó. E vocês veem a importância que o Brasil tem, gente. Vocês veem a importância que o Brasil tem. Tá? E a importância, eu tô colocando aqui no mapa, vocês veem esse triângulo aqui que vai do, 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 da África do Sul, pra, contorna a costa da, 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 da África aqui, tá? Para o, a Europa. O que sai aqui da Argentina e portos brasileiros pra Europa. E o que vem via África do Sul pros portos brasileiros. Isso aqui, ó, que eu tô mostrando aqui pra vocês com o mouse, é a área de interesse da Marinha Brasileira, pessoal. É a área de interesse e responsabilidade. Essa é um fato. Tá? Esse é um fato. A gente não, não, não tem como fugir disso daí, não. Então, quando eu venho aqui no canal e falo pra vocês que a Marinha precisa investir em força de superfície, que nós precisamos ter uma indústria naval pujante, perene, eficiente, de alta produtividade, tá? Que o governo precisa assumir aí, tá? riscos, custos, e comprar a produção dessa indústria é necessário. Porque o fortalecimento, eu tô pensando, gente, eu acho assim, eu quero um Brasil potência. Eu não quero o Brasil capaz de Estados Unidos, de China, de Rússia, de ninguém. Eu quero um Brasil potência. Mas a gente precisa trabalhar juntos. Porque a importância tá na cara, pessoal. Olha aí, a importância tá na cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. A importância da Marinha brasileira tá na cara. E numa situação que nem essa daí, que vocês estão vendo de Suez, esse mapa seria alterado. As linhas aqui no Atlântico Sul, elas estariam mais grossas. Então, vocês sabotaram pra dar 3 mil likes pra comprar a história de Marinha, hein? Vocês sabotaram pra chegar a 3 mil likes. Vamos ver, eu vou contar a história de Marinha aqui pra vocês. Já vou colocar aqui pra vocês. É, mas é necessário investir nas forças de superfície da Marinha, gente. O povo gostou do tribunal de Lulemberg, cara. Os congressistas precisam ficar conscientes. Essa que é a verdade. Precisam ficar conscientes. Vou contar a história de Mara aqui pra vocês. Mas eu vou falar o milagre, mas eu não vou falar o santo. Não vou falar o santo. Eu servia num batalhão de infantaria. Também não vou falar o batalhão. E a certa altura do campeonato, o batalhão deveria enviar militares pra Angola. Uma missão da ONU. Acho que é a missão na VEN. E o comandante, ele chegou lá, né? Eu era tenente, novinho ainda. O comandante chegou e falou, escuta, eu acho que eu fui oficial de operações. Gente, nós vamos enviar aí uma companhia pra Angola. Eu quero saber quem é voluntário. A gente era, acho que uns oito, seis, oito tenentes lá. Não levantou a mão, menos um cara. Aí, fulano, que Angola se fala português. Fala várias línguas, mas se fala português também. Aí, fulano, por que você não é voluntário? Não, comandante. Não, comandante. Permissão? É que eu vou ter dificuldade com o angolano lá, com a língua, porque eu não sei falar angolano. Aí, como é que todo mundo começou a rir, né? Começou a rir, porque se falava português lá. Aí, a gente sacaneou ele e falou, fulano, é o seguinte, nós vamos te matricular agora no CCAA, Centro de Cultura Anglo-Angolano, pra você aprender a língua de Angola. Mas sacaneou muito ele. Anos depois a gente se encontrou por aí, ele já era comandante, eu também. A gente sacaneou. Falei, já aprendeu a falar angolano? Como é que são as coisas aí? Copo de Fusdeiros Navais, gente. Quem for entrar um dia, vocês não veem, eu sou gozador pra caramba. Eu sou gozador para caramba, bicho. É muito sacana. A gente estava... Estava no curso de guerra anfíbio uma vez, e aí um colega nosso lá, ele estava na pista de... Não sei se foi a pista de fuga e evasão, que é... Eu estava baixando o sarrafo nele, baixando o sarrafo de acordo, não. Aí ele virou a certa altura, né? Ele, ah, mas... Todo arrebentado já. Mas isso não tem importância. Importância que o Banco Real dá 10 dias no cheque especial sem juros. Aí baixaram mais do sarrafo nele ainda. É essas coisas, gente. A vida militar é isso. Tem que ser a cena de humor, porque não é brincadeira, não. O Ziel, estou no Porto de Paraguá na fila pra descargo. Grande abraço pra você, Ziel. Grande abraço. O que é o Vietcongue? O que é o Vietcongue? O que sempre contribui com likes? É isso aí. Vamos tomar uma água aqui, gente. O que é o Vietcongue? Comandante, senhor Moisés e Alexandre Garcia deveriam ganhar uma medalha de honra pelo serviço em prol do Brasil. Eu já recebi muito, gente. Eu não peço nada, não. O Brasil já me deu muita coisa. Graças a Deus. Eu não peço nada, não. Eu não. Acho que eles merecem, mas eu já ganhei o que eu tinha ganhado. O Brasil foi bom pra mim. Então, se eu pudesse, eu ajudaria a indicar o pessoal, mas eu acho que eu já ganhei muita coisa aqui. chamo o Coppola pra essa hashtag do Tribunal de Nuremberg. Vocês que tem que mandar pra ele. Vocês que tem que mandar, gente. Eu lhes escuto. É, tipo, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Porta da Guerra, vou ser bem sincero, vocês acham que esse canal é bem visto aí? Aqui, por aí fora, não. Porque a gente fala muita coisa aqui que não interessa. Vou te dar um exemplo. China. O negócio do YouTube é demonizar a China. Não, porque a China é isso. E eu falo a real, cara. O que tem de boa, o que tem de ruim. A China é uma ditadura, é comunista? Não, não é comunista. A gente já sabe que não é mais. Deixou de ser tem muito tempo. É outra coisa que não é comunista. A China é uma ditadura, reprime, prende gente, prende Uygur, prende Hong Kong. Tudo isso. Ela faz tudo isso. Só que é um parceiro do Brasil, tá, gente? Tá ajudando o Brasil. Saddam é a mesma coisa. Tem um livro chamado Saddam, o Amigo do Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês que é importante. Quer ver? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Na Amazon. Vou mostrar pra vocês agora. Tem na lista de desejos do canal aí, tá? Quem quiser depois... É... Mostrar aqui pra vocês. Quer ver? Porque isso é importante, porque eu vou contar agora. Tá aqui, ó. Saddam, o Amigo do Brasil. Olha aí, o Saddam, o Amigo do Brasil, já apareceu aqui. Quer ver? Pera aí. Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês. Deixar aqui até o link. Quem quiser comprar o livro, tá aqui. Esse livro aqui, gente, ele fala, tá, das relações do Saddam Hussein com o Brasil. Nos anos 80, o Brasil tava quebrado. Pode perguntar pro Delfim Neto. Ele era ministro naquela época. Ele tá vivo aí. Tentei entrevistar outro dia. Fui até o escritório dele, mas ele não deu entrevista. Aí, eu tentei. Tentei muita gente. Tentei o Delfim, tentei o Fernando Henrique, tentei muita gente. Eu corro atrás. O pessoal não atende, paciência. Eu tô fazendo a minha parte. Mas, enfim. O Saddam, naquela época, o Brasil tava quebrado. O Brasil não tinha crédito com ninguém. O Saddam vendia petróleo pra gente sem garantia bancária, gente. Era um puta do negócio. O Saddam ajudou o Brasil pra caramba. Então, não adianta a gente chegar agora e sair vilanizando o cara. Porque o que acontece são os meus interesses. Você fala, ah, o Saddam invadiu o Irã, o Saddam matou os cultos. Sim, é outra coisa do Saddam. Mas eu tenho que olhar como brasileiro. Eu não vou... Eu não tô aqui, gente. Vocês têm que enfiar uma coisa na cabeça. Relações internacionais não é uma história de Robin Hood. O bonzinho, que ele fica lá, ah, vou flechar os maus. Não, não é assim, cara. É perverso. É cruel. É nebuloso. É nas sombras. Se opera na área de sombra das relações humanas. É assim que a coisa funciona. O Saddam foi bom pro Brasil. É uma realidade. Essa é uma realidade. Ele ajudou o Brasil. Então, quando eu falo da China aqui, eu tô falando pelo ponto de vista de relações internacionais. A China interessa pro Brasil, meu amigo. Pragmatismo. É isso aí. Agora, tem um pessoal que vem lá, canal de molecada, aquilo que o YouTube... A única coisa que o YouTube sabe te oferecer. Circo e intrigas. Circo e intrigas. É isso que o YouTube sabe oferecer pra gente. O velho circo e a velha intriga. Aí a gente não chega em lugar nenhum, pessoal. Aí a gente não vai aprender nada. Ô, Rogério da Etablianha. Rogério, um grande abraço pra você aí, tá, meu camarada? Um grande abraço pra você aí. Tamo junto lá. Vamos inscrever no canal do Rogério da Etablianha aí que o cara é porrê. Acabou a pandemia, vamos tomar um café. Eu pago. Tô convidando, tá, Rogério? Abração pra você aí. Zé Eduardo Muniz Coimbra. Seja bem-vindo ao Clube de Canais, Eduardo. Seja bem-vindo ao Clube de Canais. Manda um e-mail pra cá que eu vou de cada sala e distribuição. Você vai ser feliz. Aliás, falando em Rogério, deixa eu falar uma coisa. Esse livro aqui, do Saddam, é do Leonardo Atuk. O Leonardo já fez live com o Rogério, se não me engano. Tá, ele já fez live. Eu até quero ver se ele vem aqui uma hora pra falar desse livro. Pessoal, a gente tem que conhecer a história do Brasil. A gente tem que conhecer a história. Pro Brasil, o Saddam foi bom. Esse é um fato. Pro Brasil, o Saddam ajudou. essa é a realidade. Ah, o Saddam era um genocida, era isso. Sim, paciência, cara. Mas é, a gente tem que ver pelo lado. Os Estados Unidos vendiam armas pra ele também. Quem você acha que mais... Quem você acha que é um dos melhores clientes do mundo, pra mim, esse exocê? O Iraque. A França vendia. Você acha que a França tá preocupada se o Saddam era genocida? Se ele mata... Para, cara. Para. Para de viver nesse mundo da lua. Para com isso. Então, gente, eu acho assim, eu coloco as coisas dessa forma. Eu quero o bem do meu país, cara. Comprou os Passat também, tem tudo isso. Ó, o Fernando Vieira tá falando assim, manda um abraço pra Lagoa Santo, PAMA, da Força... O Parque de Manutenção Aeronáutico de Lagoa Santo. PAMA LS. Fernando, não só vou mandar um abraço, como vou me convidar pro dia que vocês puderem me convidar pra eu ir conhecer aí, porque eu sei que vocês dão manutenção em assento ejetável na Força Aérea Brasileira e eu quero fazer um vídeo sobre isso um dia. Se vocês me convidarem, eu vou. Então, gente, essas coisas, é assim que o mundo funciona. A gente tenta ensinar pra vocês aqui como o mundo funciona. Esse é o fato. A gente tenta passar pra vocês como as coisas funcionam. Não adianta a gente chegar agora e achar que ah, porque o fulano é bonzinho eu não vou vender pra ele. Fulano é bom. Ninguém tá nem aí, cara. Nas relações geopolíticas ninguém tá nem aí. Isso é um fato. Isso é um fato. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá preocupado, não. A Mendes Júnior também. A Mendes Júnior também. A Mectron, gente. A Mectron vem de caras que tiveram experiência no Iraque. A Mectron vem de gente que teve experiência com as forças armadas do Iraque. Esse pessoal aí de Capacho da China ó, Desi cuidado com o comentário aqui, hein, gente. Cuidado, hein. Esses caras que vêm de outros canais ideologizados atrapam aqui como você nunca mais comenta. Eu sempre eu sou condescendente né eu deixo passar só que fatalmente vocês vão cair na mão da da moderação e depois nunca mais comentam. vocês têm uma base eu acho que os dois ou cinco mil excluídos que nós excluímos até hoje acho que excluímos umas cinco mil pessoas eu acho que eu reabilitei duas pessoas até hoje escreveram pra mim fiquei com pena e peguei e reabilitei mas é raro é raríssimo tribunal de apelação da nega mesmo então cuidado, gente só que vem bagunçar lá e vem cuidado que a gente tira mesmo é mimizento aqui o Margareth Tati eu não esquento não que eu tiro mesmo acho que o cara tá atrapalhando a live não tá ajudando em nada eu tiro não tô nem aí Daniel Alonso seja bem-vindo olha esse pitbull aí Daniel Alonso seja bem-vindo ao clube de canais tá camarada você vai ser feliz aqui manda e-mail depois que eu vou te cadastrar na lista de distribuição o pessoal adorou essa hashtag o pessoal adorou eu tô vendo isso então pessoal é o mundo que a gente vive desculpa dizer eu procuro mostrar pra vocês o mundo real o mundo real aqui eu falo sempre pra vocês aqui não é um moleque falando o que ele acha porque ele não gosta de eu ouviu falar alguém falou pra ele que Estados Unidos é bonzinho China é ruimzinha que o Putin quer dominar a Europa ele sai falando que nem um papagaio aqui não tem isso cara aqui não tem isso aqui tem um fuzil naval casca grossa da guerra casca grossa mesmo da guerra fria e vai te dar a real se você gostou beleza senta aí que tem mais você não gostou camarada pede pra sair zero um nunca será não gostou pede pra sair pede o piniquinho bate o sino lá bate o sino quero sair porque aqui vai ser isso é o porrete ó banco brasileiro iraquiano Marcos você lembrou bem quando eu comecei a servir no Rio de Janeiro eu lembro que tinha no centro do Rio um banco do Iraque eu não sei como é que tá acho que não tem mais mas tinha um banco lá Andres Andres é o mundo real que a gente paga aqui cara eu falo sempre o seguinte que o arte da guerra tá o arte da guerra os santos os anjos do arte da guerra tem chifre e os demônios do arte da guerra usam a auréola cara aqui não tem santo nem demônio é subiu podiência com o zero é porrete no lombo Daniel eu tinha um comandante num batalhão fuzileiro que eu servi numa base ele falava uma coisa não me traga ninguém eu era capitão ele falava não me traga ninguém aqui se eu tirar comigo menos de 10 dias o cara não pega tinha um soldado no batalhão engraçado na base engraçado ele falava assim eu fui o único cara que eu não vou falar o nome do comandante que eu não falo eu fui o único cara que que sobreviveu no 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 que foi pra audiência com o comandante fulano e que não foi preso aí um belo dia a gente tava formado eu tava numa formatura eu tava numa plataforma então eu podia ver toda a tropa ali embaixo eu ficava olhando e contando com os olhos um dois três esse ele prendeu um dois três esse ele prendeu ele prendeu acho que um terço da base ele é o apelido ele é a sorriso do lagarto é impressionante esse era o corpo de Fusdeus Navar gente esse era o corpo ele falava não me traga resolva lá entre vocês entre os capitães entre os entre os porque se e é pro 01 é 10 dias ó se eu acho que o Brasil é boicotado pelos Estados Unidos ainda não só que os Estados Unidos não liga pro Brasil né gente a gente não é importante nós não somos o ocidente que vocês acham essa noção de ocidente quem tem é a gente pro americano o Brasil não é o ocidente o Brasil não tá incluído não tá nos planos não tá incluído não é nada não é nada ah vocês adoram os meus esporros né mas é um esporro bem amorado eu não esquento a cabeça não porque é o seguinte gente o Everton eu aprendi uma coisa desde cedo no corpo de Fusdeus é cumprir missão a missão tem que sair então você chega pro cara e fala pra ele fulano tem que fazer isso isso e isso tem que fazer isso aqui você fala na boa pô o cara não entendeu aí veio a cajuradada é isso mesmo não esquenta a cabeça não é disciplina mesmo mas eu acho o seguinte né gente é uma coisa honesta eu acho que o canal ele tem uma proposta muito honesta pras pessoas muito honesta eu acho que tem esse lado é uma proposta honesta pra vocês não fico te empurrando coisa aqui tá não fico te esfolando nada disso eu falo sempre quer dar o like porra aí você me ajuda tem condição de contribuir ótimo beleza mas se não tiver não vai mudar nada olha gente eu vou ser sincero eu fui pobre a minha vida inteira fui pobre a minha vida inteira continuo sendo e não fui infeliz por causa disso não fui infeliz não sou mercenário tá não sou uma pessoa argentária tá sei quanto o meu serviço vale e a vida corre entre esporros e cajadada salvaram-se é verdade mas é legal ô Gilmar mas tem uma coisa cara que acho que a tropa percebe a tropa percebe isso aí que a honestidade de propósito honestidade de propósito vamos lá Alexandre Tormin Rezende comandante o senhor acha dessa aproximação do Nira com o pessoal da China é bom ou ruim olha gente precisa saber que nível de aproximação houve eu acho que o Brasil eu acho que o Brasil ele não deve hostilizar nenhum país nenhum Estados Unidos China Rússia França nenhum país só que eu acho o seguinte os nossos interesses tem que ser tem que ser respeitados então eu não vejo desculpa eu não vi até agora o Itamaraty nenhuma vez bater de frente com a França nenhuma vez se eu fosse o presidente ia chamar o ministro lá ia avisar ele ele falou a próxima vez você manda chamar o embaixador senão você vai procurar outro emprego eu jogo dessa forma agora eu não sou o presidente é o que eu penso não vou aliviar ninguém não gente sempre apoio o governo Bolsonaro aqui mas eu não vou aliviar eu acho que a nossa diplomacia está devendo opinião minha estou sendo bem sincero a diplomacia nossa está devendo é o que eu penso Ednilton obrigado pelo superchica camarada um grande abraço é pra você hoje madrugada pousou o aeroporto de Garulhos um C-17 camarada deixa eu falar uma coisa pra vocês eu servi numa base de fuzileiros num batalhão que o final dela o final ela estava no início da cabeça da pista 15 do aeroporto de Guarulhos a pista 15 33 os aviões passavam eu via C-64 naquela época era o C-141 Starlifter e o C-5 Galaxy cansei de ver a aeronave americana no Brasil vem todo dia todo dia tem avião americana que eu cansei de ver isso aí eu trabalhei uma época no começo da 15 depois no final da 28 então todo dia eu via avião americana isso aí é velho cara desculpa mas isso é velho C-17 ainda está lá e vai estar e vem todo dia tem avião americana aqui gente todo dia tem avião americana todo dia vamos dizer que é a terceira guerra mundial eu trabalhei o que eu falei pra vocês isso aí ninguém me contou eu trabalhava servindo um batalhão quem quiser olha quem duvidar do que eu estou falando olha lá batalhão logístico de fuzileiros navais pega no Google e coloca ali a pista 15 do aeroporto de vou mostrar pra vocês aqui é Galeão Galeão perdão do Galeão quer ver peraí vamos colocar aqui pra vocês vou mostrar aqui pra vocês quer ver olha aqui quer ver vamos mostrar aqui pra vocês se eu consigo colocar aqui vamos lá Maps agora vamos diminuir aqui vamos colocar aqui pronto 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 vou colocar aqui pra vocês quer ver pronto vou colocar aqui ó tá vendo pronto aeroporto do Galeão tá aqui ó eu servi aqui ó depois servi nesse outro ponto nesse outro ponto você via aqui você via aqui toda hora no Rio de Janeiro toda hora você via C-141 C-5 C-17 eu não lembro de ter visto mas o C-5 e o C-141 toda hora eu via essas porcarias aqui toda hora toda semana tinha avião americano pousando ali decolando essas coisas todas é teoria da Constituição vamos nos invadir seremos invadidos pronto era o Galeão errei errei falei o aeroporto errado pronto pago 10 aí pô tá quase da hora da live do Moisés hein olha só gente é mas só que eu não era da base não era do batalhão logístico servi no logístico ali olha gente eu acho assim vou falar uma coisa pra vocês é vou dizer um negócio pra vocês eu gostaria muito de ter a capacidade de fazer vídeos tá sobre teoria da conspiração fazer aqueles vídeos assim toda semana vai ter uma terceira guerra mundial e não sei o que Putin vai invadir isso Xi agora invade Taiwan e não sei o que e pá 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 e a guerra e não sei o que e Macron vai invadir o Brasil eu gostaria de ter essa eu não tenho desculpa mas muito pé no chão cara muito pé no chão só que se vocês pegarem as lives de seis meses atrás e olhar você vê que muita coisa tá acontecendo a gente falou tendência é essa pá 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 mas eu não consigo eu acho o seguinte tem duas coisas que eu nunca vou conseguir não que se eu se eu se eu fizesse uma live muito grande eu vou acabar atrapalhando Moisés eu acho assim gente eu coloco as coisas dessa forma o YouTube ele quer circo e quer intriga e eu não sei dar essas coisas eu não sei dar essas coisas então eu falo sempre você tá procurando circo intriga vai em olha o Ferrer mandando cortar o cabelo aqui arrega o Ferrer de novo eu cortei o mês passado abração pra você aí dá um abraço das senhoras e sua mãe pra toda a sua família então eu acho assim gente eu não consigo essas coisas intriga teoria da conspiração como é que chama essas coisas aí de circo eu não consigo cara teve um o Newton Cruz teve um interessante o cara falou de uns iranianos que estavam um navio cheio de iraniano que invadiu o Brasil é uma loucura cara é uma loucura e nem conversa essas porcarias você faz um vídeo aqui você estuda você passou tempo nas forças armadas e o cara quer ver essa porcaria o cara depois ele reclama que o STF é ruim que os deputados não prestam ele vota naquele cara que se veste noiva ele vota num cara que faz filme pornô vestido de noiva bota o cara lá depois ele reclama da vida ele assiste vídeo com o cara com a tampa da privada na cabeça por reclama da vida ele assiste vídeo de navio iraniano invadindo o Rio de Janeiro depois reclama da vida a vida é isso cara você vai trazendo essas coisas pra tua vida vai enchendo ela de porcaria um dia você tá vivendo mal né mega cena se eu souber não falo pra ninguém vou ficar rico e dar tchauzinho pra vocês mentira olha gente eu gosto tanto de trabalhar se um dia eu ganhasse muito dinheiro eu vou ser sincero o que eu faria eu melhorava a produção do canal mas não ia mudar nada ia continuar trabalhando do mesmo jeito não muda nada bom vamos lá pra live do Pato de Defesa vamos lá pra live do Pato de Defesa agora é alienígenas da Amazônia exército vender o ET essas coisas essas coisas é isso 34 Bimec cara junto com o recruto na flexão é isso aí gente vou encerrar vamos lá no Moisés agora vamos pra live do Pato de Defesa prestigiar o Moisés lá tá Moisés vai dar uma resenha aí do dia do dia ah deve ter vídeo de iraniano tanto faz gente se não é de iraniano é de maluco tem uma maluquice aí eu não falo de outros canais porque dá rolo eu não quero mas é o que eu posso fazer da vida né gente é isso aí o Brasil é isso o ser humano é isso aí tem que ter pena mesmo tem que ter pena eu chamo de bezerro de ouro o Moisés dá uma saída vai lá no Monte Nebo fazer não sei o que a hora que ele volta nego já fez um bezerro de ouro tá se acabando aí eu tinha um grupo de zap tem gente aqui do grupo que é assim você ficava três dias sem ver a hora que você tava cheio de vídeo de molecada vídeo de iraniano invadido eu comecei a descer o chibango aí parou mas é o que eu falo é o bezerro de ouro mas agora hoje é um grupo bom pra caramba considero o melhor grupo do Brasil porque os caras são bons pra cacete bom vamos encerrar né pessoal vamos lá pra live do Moisés tá olha Daniel Deus abençoe a todos um grande abraço pra todos vocês amanhã tem o café com defesa vai ser sobre o Tribunal Penal Internacional não percam não percam porque o vídeo de amanhã ele mostra um dos únicos acertos que eu vi até agora da diplomacia brasileira nisso eles acertaram quer alinhar com os Estados Unidos e Israel no caso do Tribunal Penal Internacional dessa vez o Brasil acertou e o vídeo disso em princípio amanhã se não pegar nada vai ser isso aí vai tá aí o cabalé cabalé falando disso então vamos agora pra live do Moisés deixa eu colocar aqui pra vocês pra quem não viu ainda a live do Moisés e todo mundo todo mundo lá no Moisés avisando ó vindo o Arte da Guerra tá pessoal muito obrigado por tudo aqui é um prazer enorme fazer esse programa vocês não tem noção do carinho que a gente coloca outro dia uma pessoa falou pra mim falou você é outra pessoa que você me conhece pessoalmente falou você é outra pessoa que você liga aquela câmera e de fato é a gente quer o bem do Brasil tá bom então um grande abraço pra vocês um grande final de semana muito obrigado por tudo eu só tenho a agradecer gente eu só tenho a agradecer fiquem com Deus obrigado Júlio Franklin grande abraço pra você vamos lá pro Moisés eu só tenho a agradecer 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 eu só tenho a agradecer